Na Praça Clóvis, minha carteira foi batida Tinha vinte e cinco cruzeiros em seu retrato Vinte e cinco francamente achei barato Pra me livrar do meu atraso de vida Eu já devia ter rasgado e não podia Esse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia Um dia veio um lanceiro naquele aperto da praça Vinte e cinco francamente foi de graça E aí vocês, na praça? Na praça Clóvis, minha carteira foi batida Tinha vinte e cinco cruzeiros em seu retrato Vinte e cinco francamente achei barato Pra me livrar do meu atraso de vida Eu já devia ter rasgado e não podia Esse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia Um dia veio um lanceiro naquele aperto da praça Vinte e cinco francamente foi de graça E aí vocês, na praça que eu venho um lanceiro naquele aperto da praça Vinte e cinco francamente foi de graça Vinte e cinco francamente foi de graça